Santo, 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 Deus, oh impotente Tua viação manifesta o meu amor Antes de ligar-lhe todo o céu e a terra Era de sempre a dizer ao Senhor Era de sempre a dizer ao Senhor Amém 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 Amém. Único Senhor e Pai, dou graças por ser justo e bom pra mim. Eu adoro meu sorte, meu eterno rei. Eu adoro meu sorte, meu eterno rei. Eu adoro meu sorte, meu eterno rei. Único Senhor e Pai, dou graças por ser justo e bom pra mim. Eu adoro meu sorte, meu eterno rei. Eu adoro meu sorte, meu eterno rei. Alta e ômega, princípio e fim. Ele sabe o meu futuro e quer o meu melhor. Pai, dou graças por ser justo e bom pra mim. Pai, dou graças por ser justo e bom pra mim. Pai, dou graças por ser justo e bom pra mim. Pai, dou graças por ser justo e bom pra mim. Pai, dou graças por ser justo e bom pra mim. Pai, dou graças por ser justo e bom pra mim. Pai, dou graças por ser justo e bom pra mim. Pai, dou graças por ser justo e bom pra mim. Pai, dou graças por ser justo e bom pra mim. Pai, dou graças por ser justo e bom pra mim. Pai, dou graças por ser justo e bom pra mim. Pai, dou graças por ser justo e bom pra mim. Ele é Deus, Ele é Deus